Esse gráfico, basicamente da capacidade, ele pode ser colocado nesse plano para que nós estudiemos a eficiência em relação à largura de banda. E aqui a gente observa que se a taxa é igual à capacidade, a gente tem esse limitante onde abaixo tem os sistemas práticos e acima a região que não consegue ser atingida, já que aqui a taxa estaria acima da capacidade. Aqui a gente encontra o limite de menos 1,6 dB, aquela assíntota. E é interessante, como a gente já falou, de dividir os sistemas de comunicação digital em duas categorias. Aqueles limitados em banda e o limitado em potência. Então, quando a gente olha, por exemplo, o M igual a 2, que é a comunicação binária, ela acaba dividindo esses dois. E quando a gente usa uma comunicação inária, ou seja, mais de um bit por símbolo, a gente normalmente está atuando nesse limite, ou seja, nessa categoria dos sistemas limitados em banda. Então, vamos primeiro contrastar os que são FSK, certo? O MFSK está aqui e eles são aqueles onde a gente está com limite na potência, ou seja, restrição na potência. Melhor traduzir como os sistemas que estão com restrição em potência. Então, eles não vão se preocupar com a largura de banda. E aí, eles são pouco eficientes em relação à largura de banda. Eles estão aqui abaixo dessa curva. Então, por exemplo, à medida que a gente tem dois símbolos FSK, ou seja, duas funções básicas, a gente muda para quatro, oito, dezesseis, aí vocês veem essa tendência de ir caindo a eficiência. Já que aqui é uma modulação FSK que usa essa sinalização ortogonal. Então, a gente vai caindo, mas aí notem o que é benéfico. À medida que eu vou aumentando a dimensão da constelação, eu estou diminuindo a potência. Porque todos esses pontos aqui são para a mesma probabilidade de erro, de 10 a menos 5. Então, eu obtenho 10 a menos 5 com menor potência quando eu ando nesse sentido. Agora, contrastando com o FSK, que está com os círculos aqui. À medida que eu aumento da modulação binária para quatro símbolos, oito, dezesseis, sessenta e quatro, o que eu vou fazendo? Eu vou conseguindo uma maior eficiência, ou seja, o número de bits por segundo vai aumentando a cada hertz, ou seja, eu vou crescendo aqui, aqui já estou atuando em oito, por exemplo, próximo de oito bits por segundo por hertz. Mas olha o preço que eu pago nessa tendência, é de uma maior potência. Então, esses sistemas já são aqueles que a gente vai usar quando tiver uma largura de banda que a gente quer minimizar, mas pagando o preço da potência. E o QAM, ele é um pouco melhor que o PSK, porque ele tem mais um grau de liberdade, o PSK mexe apenas com a fase, o QAM mexe com o tipo de fase. E aí o QAM também está representado aqui pelos losandos, eu venho aumentando eles, também nessa mesma tendência que o PSK apresenta. Então, isso daqui de novo revê aqueles dois tipos, as duas categorias de sistemas e os diferentes relações de compromisso entre elas.